Estreia aqui no Rivoli, o musical no gelo Aladino, conta com a participação especial da Luciana Abreu e da Sónia Araújo. O Portugal no coração veio até cá, aos bastidores, assistir aos ensaios. Estão em contagem de crescente para esta grande estreia, um espetáculo inédito aqui na cidade do Porto. Paulo, escolheste a cidade do Porto porque antes de começarmos a falar do espetáculo. Exato. Não é para eu ser portista, não tem a ver com isso. Tem a ver porque eu gosto muito da cidade do Porto, gosto muito do público do Porto. O último espetáculo que nós tivemos, os 39 graus, fomos a 21 cidades. E o público do Porto, não estou a engraxar ninguém, é muito especial de facto. E porque no Rivoli nós temos condições que não temos em mais cidade nenhuma. O que as pessoas vão poder ver neste espetáculo? Vamos ter um elenco de jovens atores, muito bons, numa pista de gelo, interpretar uma das histórias de amor mais bonitas, porque o Aladino é isso mesmo, é uma história de um amor impossível que se torna possível. Um indigente quase que quer casar com uma princesa, que é impossível, e que um gênio realiza e faz isso acontecer. Mas este espetáculo ganha o glamour e tem este interesse todo à volta de uma história de amor, até porque também se passa em cima de uma pista de gelo. Tudo isto é muito natalício também. Foi um dos vossos objetivos colocarem uma pista de gelo neste espetáculo? O grande objetivo foi transformar esta história, na altura de Natal, em algo diferente e que vai atrair o público em geral. E uma pista de gelo, como todos nós sabemos, é algo fantástico, principalmente num país tropical como o nosso. Miguel, não é a primeira vez que encenas um espetáculo no gelo. Como é que tem sido esta experiência? Tem sido uma experiência muito boa, até pelo facto de irmos estar uma temporada aqui no Rivali, e nesta casa que eu nunca tinha estado, tem sido muito bom mesmo. Com um elenco muito agradável de se trabalhar, tem sido uma experiência ótima. Confesso-vos que sempre tive o sonho de entrevistar o Aladino, até porque era uma das minhas principais personagens e histórias da Disney. Este é um papel também que foi um desafio para ti, até porque não eras patinadora, és cantor profissional, foi um desafio. Foi um desafio, aliás. Mas pôr um cantor num ambiente que não é o dele, como é o gelo, é um desafio, porque o medo está lá, vai acorrecer o medo está lá. Mas com a formação certa que estamos a ter, e tudo feito como deve ser, está a correr muito bem. Eu acho que as pessoas vão gostar mesmo muito, porque isto é mágico. A Luciana Abreu é quem vai protagonizar a principal, a princesa desta história. Luciana, como é que aceitaste este convite, este desafio de patinares no gelo? Olha, aceitei com muito entusiasmo, fiquei muito lisonjeada quando o Paulo me ligou e a Carla. Aceitei de imediato, porque é algo inédito e megalómano, não é? Era muito importante para mim, para a minha profissão, poder estar neste projeto. Há uma vez patinado no gelo? Não, não, foi a primeira vez que tive de aprender. E ainda estou naquela fase de aprender a travar mesmo em condições a 100%, mas está a correr tudo muito bem. Esta peça não poderia deixar de contar com a presença especial da Sónia Araújo, até porque ela é uma anfitriã da cidade e o palco já é assim uma casa, uma segunda casa para ti, não é Sónia? Sim, eu sinto-me muito bem no palco, como tu deves imaginar, também danças e, portanto, já estou habituada ao palco. Agora, a novidade é que temos umas lâminas nos pés. Qual é o teu papel? Sou uma das odaliscas, portanto, faço parte daquele grupo de meninas que estão no arém do soltão, mas esta é uma odalisca muito tímida, também algo cúmplice da Jasmine, se bem que ela tem uma odalisca amiga e essa sim é muito cúmplice, mas esta tem a particularidade de contar histórias. Pois tenho que ver o resto.